Já me disseram que você Vai dançar o pirulito lá no Grajaú Já me disseram que você Andou pintando o sete Andou chupando no Itauba Até de caminhão Agora dá de cedo que tá de apenecite Vai entrar no canibete Vai fazer operação Mas o que tem a florejão Ela chega dentro dela Andou dizendo que ganhou a falta de pango Abandonou a batucada lá na Praça Onze Vai dançar o pirulito lá no Grajaú Caiu o pão da cuica em boas condições Apareceu o branco de neve e os sete anões E na piscina da dona Estela foram farrear Quebra, 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 quebra Quero ver quebrar Já me disseram que você Andou pintando o sete Andou chupando no Itauba Até de caminhão Agora dá de cedo que tá de apenecite Vai entrar no canibete Vai fazer operação Mas o que tem a florejão Ela chega dentro dela Andou dizendo que ganhou a falta de pango Abandonou a batucada lá na Praça Onze Vai dançar o pirulito lá no Grajaú Você no baile dos 40 Deu o que falar Tentando no caranuro Botou o paché pra brincar Tira no tiro, pajé Deixa o pajé fralhar Eu não tiro no chupendo Não adianta chorar Já me disseram que você Andou pintando o sete Andou chupando no Itauba Até de caminhão Agora dá de cedo que tá de apenecite Vai entrar no canibete Vai fazer operação Mas o que tem a florejão Ela chega dentro dela Andou dizendo que ganhou a falta de pango Abandonou a batucada lá na Praça Onze Vai dançar o pirulito lá no Grajaú Já me disseram que você Andou pintando o sete Andou chupando no Itauba Até de caminhão Agora dá de cedo que tá de apenecite Vai entrar no canibete Vai fazer operação Mas o que tem a florejão Ela chega dentro dela Andou dizendo que ganhou a falta de bando Abandonou a batucada lá na Praça Onze Vai lançar o pirulito lá no Grajaú E aí